E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanod, ele é o Vinicius, e você está no... Três, né? Jogos Masters. Aê, rapaz, depois de tanto tempo, nós estamos devolendo. E aí, o que a gente vai falar sobre esses livros maravilhosos que estão aqui na nossa frente? Rapaz, aproveitando que vai chegando, vai ser lançada a última temporada, do Game of Thrones, vamos falar aqui do RPG do Game of Thrones, do Game of Thrones. Esse povo não está nem um pouco ansioso. É, nem um pouquinho ansioso. Mas aqui, se você ler os livros, ou está acompanhando a série, e se interessou, poxa vida, eu queria jogar no S-Mundo, no RPG do Fogo, na Guerra dos Tronos e tal, pronto, tem, existe um RPG para você jogar, você não precisa trazer gambiarra por aí. E tem muita gambiarra. Tem o RPG oficial, né, todo ajustadinho aqui para o cenário, tudo, que você pode jogar numa boa, sem, vou falar assim, sem fazer, cambiar. Tá. É, fala pra gente, primeiro, se esse jogo, se esse RPG que você está falando aqui existe, se ele está traduzido. Porque assim, tem material pra caramba, né, o pessoal lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, eles estão sempre produzindo muito material, mas aqui para o Brasil chega pouco material. E aí, esse material, ele está em português? Todinha. Olha aí, aqui é o livro básico, na verdade eu só comprei o livro básico, isso é muita coisa em português, né, saiu os suplementos, o da Patrulha da Noite, o narrador, a aventura, assim, um bocado de coisa aqui. Então ele não é novinho, né, não é um lançamento, então você já vai encontrar ele disponível em livraria, vai encontrar ele até, de repente, assim, em algum serro, alguém que está com coleção muito grande, resolveu vender em algum nível ou outro. Ou você pode colocar nos links aqui na descrição do vídeo. Olha aí, e ajudar a promover o nosso canal. É, o lançamento aqui no Brasil é de 2013, pela Jaguar Editora. Olha aí, Jaguar Editora. Tá, ele saiu em preto e branco. Preto e branco, original e colorido, certo? Mas, preto e branco, em compensação, fica mais barato. Tá, fazendo análise técnica do material, a gente vê de cara que é um material que não é capa dura, né, ele sendo preto e branco, ele não tem a riqueza de detalhes, que tem uma impressão colorida. Por um lado, o papel é agradável de ler. E papel é amarelo. Não é um papel um pouco amarelado. Não tem aquela coisa de você ler e ficar com a vista cansada muito rápido por conta do contraste do preto e do branco, né. Então, assim, não é um material nota 10, mas é um material muito bom que vale a pena você ter o livro físico. Em torno mais acessível, né, você adquirir o livro. Sim. E não é um livro pequeno, não é um livro gigantesco e tal, mas também não é tão pequeno. Falando dessa forma, você deve estar aí curioso pra saber qual o livro, Vinícius vai disponibilizar essa informação aqui embaixo. Vamos nos ater à qualidade do material. Vinícius, esse sistema, ele é um Tony... Só um detalhe, que é importante falar, antes de chegar no sistema. Tá. A questão da tradução do livro. A tradução foi feita pelo Leonel Caldella. Opa, figurinha carimbada aí no mundo... Só que o que acontece, ele não segue os nomes dos nomes de personagens, de lugares, dos livros, né. Ele usa a tradução alternativa, isso aí. Então, por exemplo, o Jon Snow é Jon Neville. Sério? É. Aí, por que? Venda do Dragão, Rocha do Dragão. E aí vai. Assim, isso aí causa estranheza, pra quem já tá lendo o livro em português, ou assistindo a série dublada. Ah, Vinícius. Causa estranheza muito grande. Tu acredita que isso é em decorrência? Essa divergência de tradução, essa escolha por essas nomenclaturas. Tu acha que isso é em decorrência desse material ser relativamente antigo? Não, é mais o seguinte, a tradução também é sujeita a direito autoral. Ah, olha aí que negócio bacana. Certo. Então, o que acontece? Se você quisesse, assim, a gente, quando quisesse utilizar a tradução que saiu no livro, no caso, da Leia, Ela teria que pegar uma autorização da Leia pra usar esse livro. Ela teria que pagar, pagar o direito pela tradução que a Leia fez. Interessante. Inclusive, o livro do Game of Thrones, que é a questão do Game of Thrones, não se chama mais como a Leia. É o que eu assumo. Então, eu posso que os lançamentos, os lançamentos, eu posso até ser um lançamento agora recente, se eu assumir, eu ajudei mais a lida, eu vou sair por ela também. A gente vai falar isso em outro vídeo. Ok. Mas, tem esse estranhamento que você vai ter quando ler. Eu, quando li o livro, eu estranho muito, 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 muito mesmo. Afinal, eu torci o nariz, assim, quando eu li a tradução. Mas, depois, entendendo isso, você entende, ah, poxa, realmente eles querem baratear o valor do livro. Porque seria uma coisa que recairia em cima do consumidor. Porque, poxa vida, você vai e paga a licença pra tradução de um livro e a edição dele no seu país. Que já não é barato. Que já não é barato e que traz uma marca de muito peso. Game of Thrones é uma marca de peso. É. E aí, você tem um custo adjacente à tradução, termos e palavras que, poxa vida, usam um sinônimo pequeno, você já resolve um custo muito grande, como rocha do dragão. É. Poxa, dá pra gente relevar esse ponto. Dá, dá, dá pra passar por cima disso. Até porque, quando você vai jogar, você vai, você não vai falar rocha do dragão, você vai falar pedra do dragão, então, Ah. Depende se você ler os livros em inglês ou acompanhar a série em inglês, você vai falar, dá uns contos. Ah. Então, não tem, não vai, não vai no final das contas, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Mas, se você perguntou sobre o sistema, é um clone de D&D? Não, passa longe. Passa longe, longe, longe de D&D. Ah, ele usa D6, as carulagens, que também tornam, bastante acessível o sistema. Ah, ele é baseado no seguinte, ele não tem atributos fixos. Certo. Então, não tem força, destreza, mas, claro, é uma coisa que a maior parte dos RPGs tem. Certo. Quando você vai montar um personagem, você escolhe um arquétipo. Esse arquétipo, ele te dá acesso a alguns, que chamam habilidades. Certo. Só que essas habilidades você adquina, você escolhe. Por exemplo, você quer ser uma pessoa, vamos lá, um guerra. Você tem acesso a guerra e tal, conhecimento de guerra. Você bota lá, habilidade de guerra. Enganação. Bota lá, enganação. Conhecimento, tudo mais. E disso aí, ele tem especializações. Semelhante, mais ou menos, com a do Dragon Age. Só que aqui, você coloca os valores de cada habilidade. Então, eu tenho enganação 2. Então, significa que eu rolo 2 de D6 para aquela enganação. Mas eu tenho a especialidade, por exemplo, a sedução. Então, com essa opção, eu ganho um bônus em dados. Digamos, eu ganho, por exemplo, Não é exatamente isso. Mas eu ganho um dado a mais para rolar. Certo. Aí eu tenho também um sistema de vantagem e desvantagem, porque o sistema é nomeado de outra maneira. Lembro um pouco dos sistemas criados pelo John Bick, né? É, lembro um pouco. Só que o que acontece? Eu acho que isso aqui vai colocar a lei. Entendeu? Ele é mais complexo em alguns pontos. Entendeu? No seguinte sentido. Essas vantagens respondem conceder bônus, super médio ou bônus em dados também. Ou seja, você pode uma rolagem de dados. Então, você tem uma habilidade em X lá e você tem uma especialidade dela, mas uma vantagem que te dá mais dados para rolar. Você tem 5 dados para rolar. Só que o teu valor na habilidade é 2. Então, você tem 5 dados para rolar. Você enrola 5 dados e perde os 2 maiores resultados. Certo. Certo. Você enrola normalmente quando toma dificuldade especificada já pelo mestre. Então, fica uma situação em que os seus testes vão sofrer muita influência da circunstância. É. Se for uma circunstância favorável, o mestre vai lhe dar uma quantidade maior de dados na hora do teste. É. Se for uma circunstância desfavorável à ação que você quer fazer, uma ação muito heroica, algo um pouco absurdo que você queira fazer, aí já fica mais difícil você ver os dados. É. Assim, depende muito. Você tem as penalidades, só que as penalidades são como um D&D no mestre. Menos 2, mais 1, mais 2 e tal. Ô Vinícius. Mas, assim, tem os rombos de circunstância por realidades. Entendeu? Pra muita gente ver um sistema e tal, o pessoal ficou muito curioso com a ficha. A ficha é complexa? É não. É não. Aqui, ó. Então, dá uma jeito de colocar aqui pra gente ver a imagem da ficha. Eu vou jogar. Aquecido a ficha. Tá bom. Ela é simples nesse sentido. Aham. Por exemplo, você vai colocar as suas habilidades. A graduação dela é especialidade. Isso é legal. Aqui. E, depois, ainda as suas habilidades que são vantagens e desvantagens. Pequenas, né? É. Acho que deve ser rápido pra encher também. Não. Não? Não. Quase. Fazer um personagem é demorado e até um pouco complexo. Mas, em compensação, dá pra você fazer um personagem do jeito que você quer. E como é a evolução? Passa de níveis? Passa de níveis? Passa de níveis? É. Não existe a questão de evolução de níveis. Níveis? É. 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 a guerra dos tronos, aquela coisa ali que tá sendo mais explorada pelo seriado. da história. É. É. Então, assim, esse livro aqui, eu acho que a maioria dos livros que saíram da minha, eles são muito voltados para o que eu tenho aqui, o Westeros. Certo. Onde acontece a maior parte das situações do Guerra dos Tronos, né? Da série de níveis e da série de TV. Mas dá pra você montar personagem em qualquer era da história. Quer dizer, em qualquer período da história. Dá pra você montar durante o período da Guerra dos Tronos? Dá. A Guerra dos Reis, por causa. Aham. Dá pra montar o personagem no período da Revenha de Robert? Também dá. Dá, enfim, antes disso, na Conquista. A capa, com licença. A capa, ela traz uma cena de combate bem frenética, né? É, inclusive essa é uma cena do livro. Do, do, do livros. Que foi muito, muito bem descrito. É a... Então, Robert lutando contra o príncipe... É... Aegon? Não. Raigat. Raigat? É, Raigat. É, Raigat. Então, assim, ele é um jogo de combate ou ele é um jogo de intriga, já que tem todo o background da disputa pelo trono, da disputa política. Game of Thrones, a gente sabe que é muito mais sobre política do que sobre, é, é, campo de batalha e carnificina. É, é. Apesar de ter algumas coisas. É, duas coisas. Assim, é algo interessante aqui no jogo, porque é o seguinte, tem a questão de batalha, a questão dos combates é muito... é um jogo mortal, assim. Tem os pontos de vida? Tem. Só que são poucos. É o valor pequeno. Então, por exemplo, se você toma um golpe e você não quer tomar aqueles pontos de vida pra morrer, você pode escolher ter um ferimento ou uma lesão. É, você perde a mão e aí você fica... É. Sendo desmerecido um pouco porque você deixa de ser o melhor espadachinho do reino. também. É, mas o que acontece? Isso é possível simular dentro do jogo. Aham. É, tem esse sistema de ferimentos e lesões. Que você, é, troca o dano que poderia lhe matar por sofrer uma lesão, um machucado, pra conseguir a tesoura lá, se arrepender depois. Ou então, é, quebrar uma perna, perder uma mão, coisa do tipo, que você escapa da morte, mas você tem a consequência de sair. E, uma coisa que eu acho interessante é que, como você falou na questão da intriga, existe a questão do combate, que se resolve da maneira como a parte da gente fez isso. E a questão da intriga, que ela funciona como um combate. Não é aquela questão, ah, você faz um teste contra a sua intriga, contra não sei o que do outro oponente, se você passar, superar e tal. Não. É um combate. Não é um jogo de manipulação como acontece, por exemplo, no sistema de vampiro à massa. Não. Não. Você luta contra a influência, a vontade daquela outra pessoa que tá tentando fazer aquele jogo político com você, certo? Então, o outro jogador ou o NPC. Então, o combate mesmo, que você faz os argumentos das suas perdiças e tal, você faz um ataque contra ele, você superar o contra-argumento, o outro da vez do outro também, você tira pontos como se fosse um dano na moral dele, na vontade. Sim. E se você zerar, no caso matar a vontade do oponente, você ganha aquela disputa de intriga. Interessante. É um sistema muito interessante mesmo. Eu nunca vi isso em outro jogo, não. É muito interessante mesmo. E outra coisa interessante, assim, na parte de personagem, são os pontos de destino. Certo. Que a gente falou no Rente de Ferro, né? Tem os pontos de façanha, tudo que você pode usar para modificar uma coisa toda. O vampiro à máscara tem um ponto de força contábil que você pode usar para... Dragamente isso acontece quando você tem um duplo, os feitos e tudo mais. Só que aqui é o seguinte, os pontos de façanha são... Pontos de destino, aliás, eles são usados para você ou contar benefícios para o seu personagem, para a criação, ou para você modificar pequenas coisas na aventura, na cena, ou simplesmente para você escapar da morte também, né? Então, há várias formas de você utilizar esses pontos de destino. Então, quanto mais novo o seu personagem é, mais destino ele tem, porque ele ainda tem uma vida para correr, para viver, e tem feitos a serem realizados. Quanto mais velho, ele já viveu lá e tem mais coisas, então vai ter menos pontos de destino para serem utilizados. É algo bem interessante que dá um controle narrativo do jogador também, né? Modificar coisas na cena, do jogo, utilizando esses pontos de destino. É algo bem interessante, que inclusive já trata muito de coisa que acontece no livro, né? Quando o autor quer salvar um personagem, ele usa esses artifícios, né? Então dá para você... O jogador vai sair também. Que é um sistema onde existe falha crítica, sucesso absoluto... Existe sim, existe sim. O livro tem tabelas para isso, né? E as falhas e os sucessos são muito, 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 muito extremos, assim. Apelando o negócio. É, se você tiver um sucesso crítico, você realmente tem um sucesso crítico no Pistol 12, então você espalha aqui, meu amigo, você se pergunta. Então, é o tipo do sistema que se você tiver uma falha crítica, morrer seria a coisa menos ruim. É, exatamente. É um negócio que não pega leve, não. É, e tem outra coisa, que a gente falou dos personagens, né? Que a gente chama de personagem, assim. Mas tem outra coisa que nos romances, na série, é muito importante, que estão as famílias, as casas. O jogo usa muito isso também. Tanto é que quando você vai criar os personagens... No livro, antes da criação dos personagens, tem a regra de criação de casa. Ah, então eu não sou obrigado a jogar com uma casa que já existe. É, já existe. Tem aqui os exemplos das casas. Eu posso criar uma casa para mim. É, o jogo recomenda que você crie a casa. Ah, interessante. É algo semelhante do que a gente falou no Blood On. Você cria o seu clã e tudo, e você joga naquele ambiente daquele clã. Se você quiser saber um pouco sobre o Blood On, tem um vídeo no... no carro. É, né? Aí o que acontece? Você cria a sua casa... Tem uma sua semelhança, mas aqui é mais aprofundada ainda. Pelo do Blood On, né? Tem mais detalhes, né? Bem mais detalhado. E, assim, é interessante que, por exemplo, você... Permite que você crie... Digamos, os jogadores sejam filhos do senhor da casa, do nobre. Sejam herdeiros, sejam cegos, sejam vassados, enfim. Sejam mestres, né? Sejam o pessoal da Felo 7. Tem um suplemento da Patrulha da Noite também, que até ganhou o prêmio. Olha ali. Ganhou o N. Eu não lembro mais qual foi o ano, mas ganhou também o suplemento. Caramba, ganhou o N. É, ganhou. Olha ali. Ganhou o N. Assim, você tem uma ideia do nível que é esse jogo, né? Ele é um jogo muito bom, acaba assim, que, sei lá, por conta dos outros jogos da editora, ou porque não é um jogo tão recente, ele acaba ficando um pouquinho escanteado, né? Mas é um jogo muito bom, cara. Muito bom mesmo, assim. A gente jogou Rebelião do Robert. Foi fantástico, assim. Então, é meio assim, de nada, Jambu. A gente tá divulgando material com vocês aí, que tá meio esquisito, mas que é bom pra caramba, e se alguém vier e gostar, de nada, viu? E tem, e assim, se você pode inferir, tem praticamente tudo que sair em inglês, tem em português. A Jambu lá só. Muito bom, muito bom. Porque aquela coisa não é o tipo do sistema que veio do nível principal, e ficou castenga de suplementos, né? A única, assim, a única coisa. Tem que ficar claro, o Vinicius é colecionador de livros de RPG, e, assim, é porque tá saindo tanta coisa, e isso é ótimo, né? E a gente tem que priorizar algumas coisas, né? Tem um limite financeiro que a gente pode comprar as coisas. Não dá pra sair isso, eu acho. É, dá pra comprar tudo, sabe? Mas, assim, se você tem uma opção, quer jogar uma campanha, ou quer ter pra você jogar, ah, eu quero jogar Game of Thrones. Eu diria que isso aqui dá pra você jogar, mas se você é sua campanha principal, seu sistema principal, seu sistema principal, tranquilamente. O livro dá pra você derivar. Ah, eu não quero jogar Game of Thrones. Eu quero criar um cenário próprio pra minhas aventuras. Tá? Tranquilamente, perfeitamente. Só com o livro básico você já faz isso. Entendeu? Muito bem. Aí, é, a única coisa chata é que não vai sair mais coisas pra ir lá nos Estados Unidos. Por quê? Alguém o Aninho, é, não renovou, não teve contato inicialmente renovado. Imagina os custos pra isso, já que tá tudo estourado, né? É, ano passado eles anunciaram que não renovaram e não vai ter, não vai ter mais publicações. Mas isso aqui, a Jambo lançou, essa aqui é a segunda edição do jogo. A Jambo lançou vieta aqui no Brasil. Então, é uma versão já com rata, já tudo bonitinho aqui, tudo completinho. Poxa, ótimo, ótimo. Assim, é um sistema que pelo que você nos explicou já é bem diferente do que o pessoal tá acostumado a jogar. Oferecem opções pra ter uma experiência inovadora em alguns pontos. E eu acho que isso é legal. A gente tem que tá com a mente e o coraçãozinho aberto pra conhecer coisas novas. Porque, de repente, vai ter alguma coisa que você vai gostar muito. E tem que tá surfando na onda do seriado, né? E tem outra coisa. Se você, por exemplo, ah, eu não quero, eu não quero jogar o Guerra dos Tornos. Eu quero jogar o D&D, eu quero jogar o D&D, eu quero jogar o D&D, eu quero jogar outras coisas. Dá pra você tirar muita coisa, muitos elementos de regra desse jogo aqui e colocar no seu jogo normal, o D&D, o D&D que seja. Dá pra você puxar a caixão das casas, dá pra você puxar a caixão pontos distintos, dá pra puxar muitas coisas assim. Tem regras, a chave de falha acrílica, as vantagens e desvantagens. Dá pra puxar muita coisa que vai engrandecer o seu jogo. Então, sem dúvida, é um material recomendado. Bastante, bastante recomendado. Então, pessoal, é... Agradecer aqui essa verdadeira aula que o Vinicius nos proporcionou. É um material que eu fiquei curioso, confesso, não só pelo, como eu falei, pela onda de Game of Thrones. Mas é um material que vale a pena. A gente vai estar disponibilizando o link aqui embaixo pra você adquirir esse material. E curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais. Os links vão estar... Então, as redes sociais vão passar aqui do lado. Do nosso lado aqui. E... Obrigado. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.